E aí, minha gente do Colégio Santa Mônica, Tia Drica está aqui novamente para fazer uma brincadeira com vocês. Eu tenho aqui alguns objetos, sabonete, fio dental, carteira, meia, enfim, é uma brincadeira que dá para vocês adaptarem em casa. E o nome da brincadeira é a mochila misteriosa. E aqui dentro dessa mochila tem alguns objetos que combinam com os que estão aqui. Por exemplo, panela, colher, opa, combina. De olhos desvendados, quem ficar na cadeira vai pegar uma peça, vai mostrar. E depois que pegar a outra aqui na mochila, tem que combinar. Tem que achar que na mochila misteriosa, qual é o objeto que combina com os que estão aqui. Vamos lá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, quais serão os objetos que terão em sua mochila misteriosa? E quem você irá chamar para brincar com você? Divirtam-se, hein? Beijos e até o próximo vídeo.